Agora é a Independência, não tem mais Sete Lagoas não, viu? Agora é a Independência, Cruzeiro de volta à capital mineira. Agora, independentemente do lugar que for jogar, Vinícius, Independência, Rio de Jacaré, Mineirão, Allianz Parque, sei lá onde é que Cruzeiro vai jogar. Cruzeiro tem que ganhar os jogos, Vinícius, porque virou até meme aí, pessoal brincando, né? Quando ganha empata, mas quando perde empata também, então tá empatando o tempo inteiro e tal. Isso aí não vai levar o Cruzeiro a lugar nenhum, cara. E assim, já são dois meses que o Cruzeiro não perde um jogo na Série B, dois meses. Mas você vê, qual que é a porcentagem de chance? Você pegar assim, por exemplo, ah, fulano não perde há dois meses na Série A ou na Série B. Você vai falar, pô, então o time tá bem colocado, né? Não tá. Cruzeiro tem 1% de chance de subir. E quando o Luxemburgo chegou, assim, o cenário era pior, porque o Cruzeiro ainda tinha uma ameaça de rebaixamento. Ele chega, conserta, tira o Cruzeiro desse risco, mas o Cruzeiro, de fato, nunca brigou pelo acesso. Desde que caiu pra Série B, o Cruzeiro nunca foi um postulante pra ficar ali entre os quatro. E caminha pra isso mais uma vez. O Cruzeiro não tem mais o direito de negociar resultado, como o Luxemburgo falava, ah, empatar fora de casa, contra os times que estão lá em cima, é bom resultado? É bom resultado se você quiser se manter na Série B, ali no meio de tabela. Mas pras pretensões que esse grupo aí criou, de um acesso, é péssimo resultado. Aquele sabor do empate ali contra o Vasco, né? Ficou parecendo um sabor até um pouco doce, gostoso, porque foi no finalzinho, o Cruzeiro tava muito próximo da derrota, tinha sofrido no segundo gol, que acabou sendo anulado. Mas pra vida do Cruzeiro, pras pretensões, não adiantou em nada. Derrota e empate ali, praticamente a mesma situação. E sobre a mudança, Paulinho, pro Independência, eu acho que é benéfica, porque eu acho que foi um tiro no pé, tá? Inicialmente eu até falei que seria legal pra ter o apoio da torcida, mas eu não sabia que o gramado da Arena do Jacaré tava tão ruim. Então eu acho que pro Cruzeiro foi ruim, sim, prejudica o futebol contra o Operário. Acho que se não fosse o gramado, talvez o Cruzeiro teria até mais chances de vencer a partida, pelo que produziu, não dá pra jogar naquele gramado de jeito nenhum. Então essa melhora aí, né, pro Independência, vai fazer bem pro Cruzeiro. Muito bem. O Madri, e você? Você acha que a questão também lá de Sete Lagoas, ao invés de, sei lá, ser uma ajuda lá, da panela de pressão do time e tal, foi ruim? Olha, foi. Foi, sim. Primeiro porque tudo isso por causa de dois jogos, sabe? Ah, vamos arrumar o gramado, ah, não sei o quê. Pra dois jogos, sabe? Precisava mesmo. Acho que podia ter tido um pouco mais de paciência em relação a isso. E acho que tanto pelo gramado, quanto pela questão esportiva mesmo, né? Aquela não é a casa do Cruzeiro, então não adianta, né? O Cruzeiro, assim como quem foi visitá-lo ali, ainda estava criando referências em relação ao lugar. Então fica um pouco neutro, apesar da torcida, ainda é pouca a torcida, né? Então é melhor trazer de volta pra casa, trazer pra gramados bons, trazer pra capital de fato e esperar ter a torcida aqui como agora vai ter. Então acho que foi precipitado o movimento e de fato não acrescentou em nada e até atrapalhou as pretensões do Cruzeiro. E o que será que o Cruzeiro pensa disso? O Belete comentou sobre a mudança de mando de campo do Cruzeiro, que agora sai então de Sete Lagos e vai mandar os jogos no estádio Independência aqui em Belo Horizonte. Belete que hoje, né, é um dos auxiliares aí que dirigiu o time no jogo contra o Vasco, né? Faço parte da comissão fixa. Vamos ver o que ele falou. Aqui o que a gente se preocupa tanto é com o ambiente que a gente pode criar a favor do nosso time. Independente do estádio. É que a gente não vai conseguir voltar pra Série A sozinho. A gente sim precisa muito do apoio do torcedor. E sendo em Sete Lagoas, no Independência ou no Mineirão, a gente precisa muito do apoio do torcedor. E agora dessa vez no Independência, vamos lá com confiança, pressionando o adversário, incentivando o nosso time em busca do nosso objetivo e cumprindo a nossa missão. É, o discurso é esse mesmo, né, Vinícius? Assim, do torcedor empurrando, incentivando o time. Acho que são cerca de sete mil, né, que vão poder ir. Se não me engano é isso. São sete mil torcedores. No Independência, dependendo, se o Cruzeiro... Acho que com a Covid vai ter que abrir todos os portões, né? Acredito que seja isso também. Vai dar uma espalhada. Mas eu vi que os preços estão bem acessíveis, assim, ingressos a partir de 20 reais. Então, assim, é para realmente encher o Independência e ter o torcedor ao seu lado. Agora, o torcedor não é bobo, né? O torcedor vai do lado se o time estiver ajudando também. E, assim, sejamos sinceros, assim, luta não está faltando. Não está faltando. O time não está deixando de se entregar, não está deixando de buscar. Às vezes falta é bola mesmo. Mas na Série B, como tudo é muito parelho, pode ser que o torcedor faça diferença, né? É, numa Série B, que é tão equilibrada, qualquer fator, ele causa uma vantagem, um desequilíbrio. E a torcida pode ser, sim, esse fator. A questão é que o Cruzeiro está emperrado, né? Está empacado na tabela de classificação. Mas, pelo menos, o torcedor tem sentido essa luta desde que o Luxemburgo chegou. E o torcedor não tem ficado na bronca, né? Pelo menos, assim, que eu tenho acompanhado dos comentários, redes sociais. O torcedor tem apoiado bastante o Luxemburgo. Então, isso traz o torcedor para perto e, com certeza, vai ter o apoio, né? A não ser que aconteça, assim, um desastre, o Cruzeiro perca o jogo. Aí, no final, vai realmente vaiar, o torcedor vai pegar no pé. Mas, Paulinho, eu não vejo com muito otimismo, está sendo bem realista. Eu acho que o Cruzeiro está numa missão praticamente impossível, muito pelo que aconteceu no primeiro turno. O que pode acontecer é preparar um bom terreno para que, ano que vem, as coisas sejam diferentes. Agora, a minha preocupação, e eu acho que um ponto importante, é que entre o final da Série B e o início da próxima Série B, acontece muita coisa. Lá se vão quatro meses, por aí, e quatro meses no futebol, pode acontecer tanta coisa. O Cruzeiro pode desmontar seu elenco, aí pode ter problemas de bastidores, como tem sido ano após ano. Nunca o Cruzeiro mantém uma base e um projeto sólido para a sequência do ano que vem. Tomara que isso aconteça, tomara que o Luxemburgo fique, né? Para poder já pensar no projeto do ano que vem. Eu estou realmente sendo bem realista e talvez você possa ir de casa e pensar em estar sendo pessimista, mas eu estou olhando pela projeção mesmo, pela porcentagem de chances que o Cruzeiro tem de acesso. Eu acho que a missão agora é preparar um bom terreno para a próxima temporada. Ontem a gente teve aqui o Vitor Martins participando com a gente e ele falou uma coisa seguinte. Nenhum de vocês dois participaram? Ô, Madri, eu queria a sua opinião. Ele falou que o Cruzeiro deveria já pensar no 2022. Pois é. E aí pensar mesmo, assim, já sentar com o Luxemburgo, já listar quem não pode ficar, quem que vai ser dispensado. Você acha que já é esse momento? Ou ainda precisa alimentar um pouco mais esse sonho do acesso? Porque matematicamente existe a chance. Vamos, Madri. Eu acho que você pode começar a trabalhar nas duas frentes. O acesso realmente é muito difícil. acho que não é o caso de abrir mão. Acho que enquanto houver possibilidade, tem que tentar. Mas acho que você pode já trabalhar em duas frentes. Então, pode sim também, já pensar no ano que vem, também já ter um olhar de avaliação de elenco, de repente, sem alterar tanto o time. mas dar rodagem para um cara de repente que não está jogando tanto para ver se ele rende, se ele fica para o ano que vem ou não. Vai tentando dar uma rodagem maior ao elenco sem descaracterizar o time, sem comprometer os resultados, de modo a avaliar as peças que tem e já pensar no ano que vem. E depois fazer aquela aquela velha projeção, a lista de pretendidos, de possíveis contratações e dessa vez acertar, né? Porque todos os mercados do Cruzeiro foram, se não catastróficos, foram no máximo medianos, desde que caiu. Então, e acho que mesmo sem dinheiro podia ter feito melhor. Então, acho que passa muito pelo planejamento. Tá certo. Vamos trazer os jogos de hoje da B? Vamos lá então? Trazer os jogos da Série B dessa terça-feira. Tem muito jogo aí hoje, ó. Quatro horas tem Guarani e Remo. Bom jogo, hein? Guarani tá brigando pelo acesso. Sampaio Correio e Brusque jogam às sete. Também às sete hoje tem Havaí e Goiás. Dois times que brigam na cabeça. O Goiás tá dentro do G4, Havaí não. E também Brasil de Pelotas e CRB. E aí, fechando, nove e meia, jogo de quem tá desesperado lutando contra o rebaixamento a C. Às nove e meia, lá em Goiânia, tem Vila Nova e Confiança. Lembrando que, a partir dessa rodada, todos os jogos podem ter público. Vai depender da praça, né? Se libera ou não. Mas os clubes chegaram a este acordo pra que na Série B, a partir dessa rodada, todos os jogos já teriam público.